DJ Juan ZM, o mais foda é o Juan ZM porra Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Mas hoje eu tô de 4, entende? Tô bolando nessa porra Hoje é putada e é sucessada a noite toda O águia tá tocando e te pega a noite toda Tô sentando no palco cachorra, vem por cima do palco cachorra Em pina de 4, vou tacar lá dentro O DJ Juan vai tacar lá dentro Ela desce rebolando fazendo o AVM Joga tchapa fazendo o movimento Joga tchapa fazendo o movimento Ela desce rebolando fazendo o movimento Joga tchapa fazendo o movimento Joga tchapa fazendo o movimento DJ Juan ZM, o mais foda é o Juan ZM porra Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Mas hoje eu tô de 4, entende? Tô bolando nessa porra Hoje é putada e é sucessada a noite toda O águia tá tocando e te pega a noite toda Tô sentando no palco cachorra, vem por cima do palco cachorra Vem por cima do palco cachorra, vem por cima do palco cachorra Vem por cima do palco cachorra, vem por cima do palco cachorra Em pina de 4, vou tacar lá dentro O DJ Juan, o DJ Juan vai tacar lá dentro Ela desce rebolando fazendo o AVM Joga tchapa fazendo o movimento Joga tchapa fazendo o movimento Ela desce rebolando fazendo o movimento Joga tchapa fazendo o movimento Joga tchapa fazendo o movimento